Você aí de casa já ouviu falar do cashback? É uma forma de comprar produtos e serviços e receber parte do dinheiro de volta. Por exemplo, você compra R$ 100 de gasolina e ganha R$ 10 para usar em compras futuras. Mas para aderir a esse formato é necessário muito cuidado. Traduzido ao pé da letra, cashback significa dinheiro de volta. Bem mais que isso, os aplicativos buscam fidelizar os clientes, o que é mais difícil do que despertar interesse dos novos. Mesmo com tantas vantagens, é importante ter atenção para não cair nas pegadinhas. Ver quais são as operadoras que estão fazendo, a credibilidade dessas empresas, porque você vai ter que abrir uma conta, muitas vezes você vai ter que baixar o aplicativo da instituição financeira. Algumas dessas são vinculadas a alguns tipos de serviços específicos. Algumas vinculadas ao setor de eletroeletrônico, outras vinculadas ao setor de combustíveis. Então, é interessante também observar a atuação do segmento, a credibilidade da instituição financeira e a possibilidade de desconto que o cidadão pode ter com aquelas compras. Recompensa oferecida pelas empresas varia entre 1% e 50%. A média é de 10%. São vários os setores que aderiram ao cashback, desde a moda aos serviços. Dependendo do percentual que ele possa agregar de desconto, isso possa ajudar no orçamento. Ou seja, se você utiliza 30%, 40% do seu orçamento com essa possibilidade de desconto, você vai ter como se fosse um incremento no seu orçamento para os períodos subsequentes, sei lá, de 2%, 3% da sua renda. Ou seja, você tem a possibilidade de melhorar a sua situação orçamentária, como se tivesse um incremento de salário, se você conseguir fazer isso em uma parte significativa dos seus consumos. Um dos setores que tem apostado no cashback são os postos de combustíveis. O cliente recebe um desconto de incentivo para usar o aplicativo. Ao comprar, ele recebe de volta uma porcentagem do valor investido. Com o alto preço da gasolina, os descontos oferecidos pelos aplicativos de cashback chamam a atenção dos motoristas. Seu Gustavo, por exemplo, já ouviu falar e sabe do tamanho do desconto oferecido por este posto no bairro de Onísio Torres. Creio que é muito bom, viu? É um incentivo, é um incentivo que às vezes facilita para a gente... Às vezes não tem dinheiro, mas a gente paga com o aplicativo. Com o Asir, a situação é diferente. Apesar de ainda não utilizar, ele conhece e sabe como funciona. Eu creio que pelas vantagens, ele pode ser bacana. E a praticidade de você também poder usar o cartão, legal. A dica principal é, desconfie. As vantagens são enormes, mas sempre pessoas mal intencionadas acham aquela brecha para alesar o consumidor. É interessante que além de descobrir o que é, como é, como se utiliza para se beneficiar da forma mais correta dessas novas formas financeiras de controlar o dinheiro no seu dia a dia.